Oi gente! Eu tenho que fazer o... Porque se eu não fizesse esse comento aí, né? Eu já tô ligada. Gente, o vídeo de hoje é sobre cabelo curto. Eu sei que eu já falei muito sobre o meu Big Shop, já falei disso em alguns vídeos, mas eu queria fazer um vídeo específico sobre isso. Porque eu tenho percebido, na verdade eu já tenho percebido isso há muito tempo, que muitas meninas têm muito mais dificuldade com o cabelo curto do que o cabelo natural em si. E antes de começar esse bate-papo, já se inscreve aqui no canal, já fica de olho nos vídeos que eu tô postando, porque esse mês de junho tá tendo vídeo novo todo dia. Então se inscreve, fica aqui com a gente. E esse vídeo vai ser bem assim, bate-papo. Eu vou falar algumas coisas que eu já tô aqui na minha cabeça, que eu já tô guardando aqui no meu coração, que eu queria falar pra vocês. E eu tenho certeza que se você parou aqui nesse vídeo é porque você tinha que assistir, ou você ou alguma amiga sua. Então fica aqui e vamos conversar. Então, como eu tava falando, muita menina tem muito mais dificuldade com o cabelo curto do que com o cabelo natural em si. Eu vejo muita menina falar Ai, eu queria muito cortar o meu cabelo, mas eu ainda tô sem coragem. Eu acho lindo o cabelo curto, mas eu ainda tô com medo. Ou então, a menina tá com o cabelo curtinho e fala Ai, eu queria que o meu cabelo crescesse logo, eu queria que o meu cabelo ficasse grande, não sei o que, não sei o que. E uma coisa, gente, que eu aprendi, assim, desde quando eu comecei a minha transição, é que o importante é a gente tá se sentindo bem, é a gente tá se sentindo feliz. O tamanho do seu cabelo não vai denominar o tamanho da sua beleza, entendeu? Porque é algo que vai de dentro pra fora. Quando eu tava com o meu cabelo curto, eu aproveitava pra alçar outras coisas em mim, não só por causa do cabelo curto, mas desde a minha transição. Porque eu fui descobrindo que eu não sou só um cabelo, sabe? Eu sou muito mais que isso. A minha beleza não tá só no meu cabelo. Então, com o cabelo curto também, eu fui aprendendo a valorizar outras coisas em mim, a me maquiar mais, sabe? A passar batom colorido, vocês sabem disso. A usar brinco, né? Eu até coloquei esse brincão aqui, eu prendi o cabelo, pra vocês entenderem mais disso que eu tô falando. Mas eu sei que é difícil, porque o cabelo comprido, ele meio que tinha virado um padrão. Hoje em dia tá mudando muito, né? Mas o cabelo comprido era meio que um padrão pra você ser bonita, sabe? Mas eu tô colocando essas fotos dessas mulheres lindas aqui de cabelo curto, né? Já tá aqui passando durante o vídeo. Pra vocês verem que não, gente. Olha a beleza dessas mulheres. Olha a beleza do cabelo curto. Eu acho que o cabelo curto, ele mostra uma atitude muito grande, assim. A mulher, quando ela tá com o cabelo curto, parece que tem um poder, tem um tchan a mais. Eu não sei. Acho que vocês conseguem perceber isso, né? Vocês tão vendo essas fotos aqui e tal, eu tô falando, e eu vejo muita menina falar assim também. Ai, mas eu não tenho atitude, eu não tenho estilo pra ter cabelo curto. Gente, eu nunca, eu, na minha vida, eu nunca imaginei que um dia eu teria o cabelo curtinho. Eu sempre, tipo, me via com cabelo grande, às vezes eu tinha medo de cortar. Isso é normal. E não é uma questão de estilo, sabe? Eu acho que o seu estilo, ele vem muito mais das coisas que você gosta, muito mais das coisas que você faz, muito mais uma coisa que tá aqui dentro, do que do tamanho do seu cabelo, sabe? O seu estilo não é só o tamanho do seu cabelo, é um conjunto de tudo isso. Estilo também é originalidade, sabe? É você ser quem você é. Eu acho que tudo é uma questão de você experimentar também. Eu lembro que foi muito tranquilo a minha transição, assim. Tipo, eu fui descobrindo muito mais sobre mim, porque eu já tava aqui no YouTube, eu já tinha um blog, então eu tirava muita foto. Eu me via muito em vídeo, eu me via muito em foto. Toda vez que eu me arrumava pra fazer uma foto, que eu arrumava o meu cabelo, às vezes curtinho mesmo, eu arrumava ele ali, que eu passava um batom, que eu me olhava na foto, assim, eu falava, caraca, sabe? Então começa a experimentar. Se tem uma coisa que você tem vontade de usar, mas você ainda não tem coragem, de, tipo, ir pra algum lugar, começa a fazer foto. Gente, dá uma autoestima, você vai se olhando, assim, e vai mudando aquilo dentro de você, que você vai começando a ter mais coragem, você vai começando a ter mais atitude. Então não é uma questão de, tipo, ai, ser estilosa ou não. Você tem que começar a experimentar essas coisas que você gosta, mas que às vezes faltam um pouquinho mais de coragem. E o cabelo curto, eu acho que ele realça ainda mais a beleza do nosso rosto. E eu vejo muita menina falar assim, ai, mas o meu rosto é muito grande, ou o meu rosto é muito redondo, ou, sei lá, minha testa é grande. Gente, eu vejo muito isso. Muita menina vem me falar isso. Mas, uma coisa, assim, tem menina que fala que o cabelo curto vai deixar o rosto mais redondo, vai, não sei o quê. Mas eu não acho. Eu acho que combina... Eu acredito que, assim, se você tem o cabelo assim, é porque ele combina com o seu rosto. Isso é claro. A gente vê fotos de antes e depois de meninas. Isso é claro de que elas ficam muito mais bonitas, até mesmo porque elas se sentem melhor, né? Eu sei que vai de uma coisa ali de dentro, mas é uma coisa que tá clara aqui fora, que a gente percebe nesses antes e depois. E existem vários tipos de cortes também. Não existe só o cabelo curtinho, Joãozinho. Eu não sei os nomes dos cortes, mas vocês vão ver fotos. Tem uns que são mais curtinhos aqui do lado, tem uns que tem, tipo, uma franja maior e o cabelo mais curto na lateral. Eu acho lindos esses cortes, gente. Pro cabelo que é mais ondulado, mais cacheado, né? Tipo, dois, três. Tem os cortes Chanel, né? Chanel, que chama? É mais curto aqui, mais comprido aqui. Tem bem curtinho também. Enfim, tem vários tipos de cortes pra cabelo curto. Você vai ver o que você mais gosta, você pode experimentando. E também fica lindo quando pinta o cabelo, né? Nessas fotos aqui de inspiração, tem muita menina de cabelo colorido ou com mechas, enfim. Então, o cabelo curto não precisa ser só um cabelo curto, sabe? Pode ser aquele cabelo que você olha e fala, nossa, esse cabelo é a minha cara, sabe? Você pode inventar. Tem vários penteados também. Eu, quando eu tinha o cabelo curto, né? Eu fazia muito vídeo de penteado, muito vídeo dando dica de como arrumar. Falando de antes e depois, eu vou falar de algumas meninas que eu conheço e que eu acho que vão servir de inspiração pra vocês. Vou deixar também uma foto do meu antes e depois aqui, de quando eu tinha o cabelo alisado e depois quando eu fiz meu Big Shop, assim, que eu tinha acabado de fazer o Big Shop. Pra vocês verem a diferença, que não tem isso de, tipo, cabelo curto não vai realçar a minha beleza. Muito pelo contrário. Eu acho que você que vai determinar isso, sabe? Eu não tô falando que, tipo, você começou a sua transição agora, você tem que cortar imediatamente o seu cabelo. Não, eu sempre falo. Quando você se sentir segura, quando você se sentir coragem, quando você acha que é a hora, pega e corta, sabe? Não faz nada sem pensar demais também. Eu não tô colocando um padrão de cabelo curto, sabe? Eu não quero passar essa mensagem pra vocês, claro que não. Eu queria mostrar pra vocês também o antes e depois da Julia Lira, gente. Muita gente falava que a gente era gêmea quando a gente tava com o cabelo mais curtinho. Hoje em dia eu também acho a gente parecida, mas na época que a gente tinha o cabelo mais curto, era muito parecido. Então eu vou deixar uma foto dela de cabelo liso e da época que ela fez o BC, né? Com o cabelo mais curto. Pra vocês verem a beleza dela, gente. Olha a diferença do cabelo alisado pro cabelo mesmo curtinho, né? Enfim. Outro antes e depois é o da Jeanne, que eu conheci lá em Salvador. Ela também cortou bem curtinho e ela pintou o cabelo dela, enfim. Vou deixar o antes e depois aí pra vocês. E no Instagram dela, ela compartilha muitas dicas, gente, pra cabelo curto, dicas de penteado, de finalização, enfim. Ela compartilha várias dicas, vou deixar aí pra vocês também. E por último, eu tenho que falar, eu preciso falar da Lohane A, que vocês já conhecem ela, porque foi ela que fez a micropigmentação das minhas sobrancelhas. E eu quero gravar, sério, eu quero gravar depois um vídeo só com ela, pra ela contar a história dela, pra ela falar um pouco mais dela. Ela usava aplique e recentemente ela cortou o cabelo dela curtinho, assim, praticamente rapou a cabeça. E pensa numa mulher que tá bonita. Gente, eu vou colocar fotos aqui pra vocês. E eu acho muito bonito ver a segurança que ela tem, sabe? Direto a gente conversa sobre isso e eu acho muito lindo ver essa coragem dela e você ver que é uma coisa que tá partindo de dentro pra fora. Eu sei que pra ela não foi nada fácil, assim. Gente, eu sei que você às vezes tá pensando isso, ah, mas pra mim não é fácil. Eu já ouvi muita coisa sobre o meu cabelo, eu já passei por muita coisa. Pra mim não é fácil. Pra ela também não foi, eu tenho certeza disso. Mas, ela tá se sentindo maravilhosa e ela tá passando por uma nova fase na vida dela. De que ela tá vivendo novas experiências, que ela tá passando por muita coisa nova. Então, eu tinha que falar dela, eu tinha que colocar ela como inspiração, porque ela tá sendo inspiração pra mim e eu tinha que falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei gravar, eu amei falar um pouco mais sobre isso. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, mais de bate-papo, entrando mais a fundo em alguns assuntos, né, de cabelo, de autoestima, entrando mais a fundo nesses temas, me contem aqui nos comentários que eu posso gravar mais pra vocês. E é isso, não esquece de se inscrever, de clicar em gostei e de me contar aqui nos comentários. E é isso, um beijo, muito obrigada por tudo e tchau! Tchau!